Que bom! Você tem interesse na área de serviços jurídicos e notariais e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! As atividades ligadas às questões jurídicas fazem parte das nossas vidas desde quando nascemos. O nosso registro de nascimento é um exemplo. Casamento, contrato de trabalho, registro de imóvel, são diversos os serviços que envolvem conhecimentos ligados ao direito, mas que não necessitam de uma formação como advogado. Essas atividades paralegais fazem parte da rotina de departamentos jurídicos, contábeis e de recursos humanos, assessorias parlamentares e bancos, por exemplo, e necessitam de profissionais com conhecimentos em serviços jurídicos e notariais e que tenham uma formação humana, científica e técnica na área. E é exatamente essa formação que você vai encontrar no Claretiano. E olha, com os conteúdos e atividades oferecidos pelo Claretiano, seu talento para a área vai evoluir muito. É que no Claretiano você vai desenvolver seus conhecimentos em direito, administração, economia, normas legais, processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, gestão de pessoas, comportamento organizacional, técnicas de negociação e formas alternativas de resolução de conflitos e responsabilidade social, por exemplo. E vai colocar tudo isso em prática a partir de pesquisas e atividades que simulam a realidade do mercado de trabalho, além de adquirir conhecimentos relativos ao sistema notarial e registral. Viu como o modelo do Claretiano facilita o seu aprendizado e vai ajudar a desenvolver muito o seu talento para a área de serviços jurídicos e notariais? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!